Boa noite, sejam desde já bem-vindos a mais uma conversa aqui do cinema em Portugal, hoje com o ator João Delgado Lourenço. Sejam muito bem-vindos aqui nesta segunda-feira às 20 horas em direto do Instagram. Penso que, João, já estás aí, sim. Vou então enviar-te o convite. Sejam desde já bem-vindos. Bem-vindo João, outro João. E vamos então falar de cinema, falar um bocadinho, obviamente, da carreira do João, mas também de cinema, das suas paixões cinematográficas. Olá, João. Espera aí, estou com a câmera ao contrário. Boa noite. Desculpa. Aí está. Boas, tudo bem, João? Obrigado. Consegues me ouvir bem? Tudo bem. Olhe, em primeiro lugar, obrigado. Pronto. Ouço muito bem. Muito bem. Então, olha, João, sei muito bem-vindo aqui a uma conversa do cinema em Portugal para falarmos aqui um pouco de ti, descontraidamente, e sobre cinema. E eu gosto sempre de começar estas conversas, um pouco, às vezes, indo para trás e à frente no tempo. Mas eu queria-te aqui lançar já um desafio inicial. Estás preparado, João? Estou, vamos a isso. Aqui com três palavras que estão muito presentes sempre no teu currículo, na tua carreira, no teu site, que é a interpretação, a dramaturgia e argumento. O que é que te entusiasma mais nestas três áreas? Muito diferentes, mas muito ligadas a ti, João. Bom, olha, primeiro queria-te só agradecer o convite e dar-te os parabéns pela página, porque é uma página muito interessante e muito contente. Muito obrigado. Por isso, parabéns. E, respondendo à tua pergunta, eu tenho vários problemas e um deles é, eu quero pôr a minha mão em tudo. Pronto, já quando estava, quando comecei a estudar a interpretação na Esmaia, era assim. Imagina, de repente tive um módulo que era de comédia à l'arte e eu, a partir daí, queria fazer comédia à l'arte, depois tive clown, queria fazer clown, quero fazer tudo. E, então, eu comecei com a interpretação, que é, acho que, a minha grande paixão, digamos assim, todo. Mas fui percebendo que eu gosto muito da palavra. Então, acho que eu percebi rapidamente que queria também escrever. Essa fase ainda está... Sim, contar a história, sim. Eu escrevi a minha primeira peça de teatro e já fui co-argumentista de uma curta-metragem e é um objetivo que eu tenho, a médio prazo, a fazer isso mais, de uma forma mais consistente. Mas tenho mesmo um grande gosto pela palavra. A parte da encenação, até realização, por exemplo, de curtas, que isso há uma longa-metragem no futuro, é algo que também gostas bastante, ou seja, a parte toda antes, não é, das filmagens, antes de entrar o trabalho do ator, não é? Portanto, seja a escrita, seja a pré-produção de uma peça, não é, de um filme, gostas dessa parte de bastidores. O que é que te atrai nisso? Porque é bastante diferente, lá está, do trabalho de um ator, não é? Claro, claro. A pergunta é um bocado difícil. Eu acho que tudo, no cinema e no teatro, me apaixona. Então, de repente, percebes que o trabalho do ator, apesar de ser incrível, é um trabalho muito reduzido. Então, começas a perceber que todo o... porque isso é tudo um jogo, não é? E todo o resto do jogo é muito interessante. Então, tu também queres participar nisso, que é na fase de pré-produção, na fase de pensar, na fase de dirigir, porque dirigir também é super bonito, tu partilhares essa parte. E acho que, ainda não se nota, ainda não se nota, mas quando tu começas a fazer o resto, começas a ser melhor também ator, porque começas a perceber tudo. As peças começam todas a encaixar e começas a perceber. Talvez não se note, mas eu acho que sim, que começas a ser um bocadinho melhor. Portanto, realmente, acho eu, até nestas entrevistas todas, e conversas que eu tenho tido, nunca ninguém tinha dito isso, porque lá está, alguns atores dedicam-se somente a ser atores, não é? Há outros que também têm essa paixão por realizar mais até, não é? E por fazer outros, por exemplo, por ensinar. Mas não é uma coisa muito comum, diria eu. Não sei se partilhas a mesma opinião, mas acho que não é muito comum. Sim, concordo, não é muito comum. Eu é o que disse, eu acho que eu quero pôr a minha mão em tudo, então gostaria de fazer tudo. Claro que há áreas, imagina, que eu sei que não tenho muito jeito, que é figurinos e guarda-roupa. Eu sei que nesse ponto específico, apesar de eu me vestir muito bem, eu acho que posso concordar, mas nesse ponto específico tenho imensa dificuldade. Olha, eu este ano dirigi um espetáculo de teatro, que é válvula, vou fazer com a minha publicidade, então eu e a minha cenógrafa estávamos a tratar dos figurinos, e foi super difícil, porque, não sei, aquilo passa-se num ambiente de ginásio, sabes? Então eu queria arranjar os outfits, tipo, mais fashions de ginásio. E tive imensa dificuldade para que aquilo, tipo, combinasse, e dou muito mérito ao pessoal da arte e de guarda-roupa e de figurinos. Isso é uma coisa que eu não tenho muito jeito. Sim, por isso é que lá está aí que se diz também, não é, que o cinema é a sétima arte, porque tem várias artes envolvidas, não é? Seja escrita, seja performance, mas seja, obviamente, guarda-roupa, música, caracterização, maquilhagem, tudo isso são pequenas artes. Quando digo pequenas artes, não estou a inferiorizar, atenção, mas pequenas partes, não é, de um todo, não é? Quando se faz um filme, uma obra. Mas, olha, força nisso, portanto, espero que João Delgado, Lourenço, o realizador, venha aí nos próximos anos. Nos próximos anos, esperemos que sim. E obrigado a todos. Olha, só para ter aqui um à parte, estão aqui 13 pessoas a verem, mas estejam à vontade, está bem, para deixar aqui perguntas nos comentários, depois vou tentando ir aqui atrás delas, está bem? Se tiverem perguntas ao João, força nisso, quer dizer, deixam-se as coisas muito pessoais, vejam lá o que é que dizem, está bem? Por favor. Olha, João, e por falar então agora cinema, e passando agora mais para o presente, queria-te perguntar sobre o projeto, que é um filme, é uma longa-metragem, e eu julgo ser, corris-me se estiver enganado, a primeira que tu participas longa-metragem, porque já participaste em várias curtas, que é a Nothingness Club, do grande Edgar Pera, não é? E que estreará este ano, supostamente, ou não sei se... Sim. Supostamente este ano, ainda não se sabe, o Edgar normalmente demora muito tempo na parte da finalização, e eu espero que seja este ano, e foi realmente na minha primeira experiência longa-metragem, foi incrível. O Edgar foi um dos grandes realizadores contemporâneos portugueses, na minha opinião, pelo menos. Sim, eu lembro, sim, sim, claro, eu lembro-me quando foi o casting, foi logo incrível com ele, que eu nunca tinha tido assim, um casting foi... Ele andava atrás de mim, com a câmera na mão. E aquilo foi super engraçado, mas ao mesmo tempo, de repente eu não estava à espera daquilo, que é ele. Houve-lhe uma altura que pega assim na cama, estás a ver, e começa assim, e vem assim, e vem e vai, e aquilo é incrível. E eu fiquei logo fascinado, no final até falei um bocadinho com ele, e realmente é aquela pessoa que tu sentes mesmo que é um mestre, e que só a presença dele já emana algo especial. E eu estou ansioso por ver isso, e tem, tipo, um elenco incrível, e também é ótimo isso, tu veres outros colegas que já estão há mais tempo no meio, e que trabalham muito bem. Eu não vou dizer não, mas tu tens lá pessoas que são realmente incríveis, e isso também é muito bom. E aprende-se muito a ver, não a ver já, se calhar, o produto finalizado, mas a ver o pessoal a trabalhar no... Então, digamos que absorveste bastante, durante essas filmagens, da realização do Edgar Pera, e de como é que é, digamos, porque há sempre uma dinâmica diferente, não é? Entre uma curta e a produção envolvida, não é? Do que é uma longa-metragem, não é? Com mais ou menos acimento, obviamente, mas uma longa é sempre diferente de uma curta, seja ela qual for, não é? Diria eu. Sim, sim, e aquele trabalho que foi feito com a Banda Apart, que é uma produtora impecável, e que trabalha muito bem, então foi muito bom também fazer parte disso. Não que, às vezes, as produções de curtas não tenham, digamos, essa qualidade, mas ali tu tens uma estrutura que já está há muitos anos, e que está muito bem esquematizada e oleada, e aquilo funciona muito bem, e então... E depois, sabes, foi uma experiência muito boa também, no sentido pessoal, que foi no verão de 2020, com plena pandemia, e de repente nós, quando chegamos lá, fizemos o teste, e depois tivemos que ficar todos fechados durante um mês. Então foi uma experiência muito boa, lá num hotel, então foi... Foi tipo um Big Brother com a equipa. Foi uma experiência muito boa. Um Big Brother com a equipa, todos fechados no hotel. É um bocado de Big Brother. E bem, depois sabes, foi emocionante, porque na altura era o verão da pandemia, não é? Então, de repente, como nós estávamos fechados e tínhamos feito o teste, podias abraçar as pessoas, podias dar beijos nas pessoas, e aquilo era incrível. Para quem teve, sei lá, aquilo da pandemia começou em março, não é? Então a gente até julho não comentava de ninguém, e de repente estávamos todos aos abraços, e quando voltámos, para fora da bolha, foi difícil. É porque estavas ali à vontade, com aquelas coisas, e de repente voltaram à máscara, e isso. Por isso foi uma experiência, não só a parte mesmo profissional, mas a parte só... Olha, só voltando aqui um bocadinho aos comentários. Tenho aqui um comentário do Vítor M. de Sousa, obrigado Vítor, a perguntar João, com que idade começaste a estudar teatro? Sabes que esta pergunta é traiçoeira, porque eu tenho um jogo, sabes, André, que eu nunca tinha me dado ninguém, então o Vítor está a ver se me apanha, que é para fazer as contas, portanto, eu só posso dizer, e o Vítor sabe, que eu tirei um curso antes de Engenharia Civil, portanto, Vítor, faz as contas, e eu depois... Podes dizer que começaste a estudar quando era jovem, não é? Prontos, quando era jovem. Sim, sim, sim. Porque eu ainda sou um jovem artista, porque o que interessa, imagina, a questão de um jovem ator, ou assim, não é um jovem de idade, é um jovem que está há pouco tempo, certo? Sim, sim. Podes usar o termo. Pelo menos eu também. A desativação não é porque ele é jovem de idade, mas é jovem nesta pessoa. Por acaso, é verdade, eu uso mais isso nesse sentido, por exemplo, sei lá, diz um jovem cantor, é a mesma coisa, se a pessoa acabou de começar a cantar há um ou dois anos, mas pode já ter 40 anos, não é? Mas é um jovem cantor, porque começou naquela altura a cantar, não é? Pronto. Olha, está aqui também o MIGF99, só aqui a dizer, depois já vou continuar aqui com as perguntas, muita força, João, tenho bastante pena do Covid não ter permitido. que convivêssemos mais na turma da Esmae, toda a sorte do mundo para ti. Não sei se conheces o… Conheço, conheço. Sabes que o Miguel é um jovem cineasta, jovem de idade e jovem de… De idade. De profissão. E nós fizemos a pós-graduação de Dramaturgia e Argumento. E foi uma experiência boa, só que o Covid fez com que tivéssemos muitas aulas em Zoom. Eu odeio o Zoom agora, não sei a tua opinião acerca do Zoom, mas eu odeio o Zoom. É uma ferramenta. E é isso que… Não é certa coisa. Sim, é uma ferramenta, pronto. Sim. E possibilitou que existisse, não é? Se não existia. Mas realmente foi estranho que houve uma pós-graduação com pessoal de cinema, pessoal de teatro, jornalistas. E foi pena que não houve tanto contacto e tanta partilha, porque estávamos em Zoom. E só na parte que não… Claro, tem muitas limitações, obviamente. Mas pronto, mas já ajudou bastante. Um abraço aí, Paulo Miguel. Mas já ajudou bastante nesta altura. Sim, ajudou bastante. Agora, há bocado já referi isto, mas era também a minha próxima pergunta. Podem deixar aí o comentário, mas daqui a bocado já lá vou. Lá está, fizeste uma licenciatura em uma estrada em Engenharia Civil, não é? E, portanto, muitos anos, ou muito antes, depois de ter feito uma licenciatura em, corrismo, dramaturgia, não é? Salvo erro. Fiz a licenciatura em interpretação e depois fiz a pós-graduação. Em dramaturgia e argumentos, não é? Mesmo a interpretação. E como é que tu… Exato, exato. Portanto, aqui agora a minha pergunta seria mais necessita. Como é que foi o processo de descoberta desta tua paixão? Ou seja, porque mudaste realmente de duas áreas completamente diferentes, não é? Para abraçar, digamos, o mundo das artes, quando já tinhas uma licenciatura e um mestrado em Engenharia Civil. Presumo que estivesse a trabalhar na área, não sei. Mas como é que foi este shift de carreira aí, pessoalmente, para ti? Como é que foi essa descoberta? Sem regras a tua idade. Então, olha, André… Podes falar aqui no alto. Sim, bem-vindo. Sabes que eu agora estou a pensar, isto, tipo, nunca partilhei com ninguém, mas estou a pensar, sabes que se calhar este jogo que eu tenho para mim, é tipo os óculos escuros do… Ah, do Brunhosa. Do Brunhosa, estás a ver? Ou seja, toda a gente diz que ele tem uns óculos, uns olhos super banais, não são uns olhos especiais, são super banais, mas ele tem aquele encanto dos óculos, estás a ver? E resulta. Então, se calhar para mim é esse. Em vez de ter sempre de ver tudo meio escuro, estás a ver? Opto por isso. Mas agora a responder da tua pergunta. Que é, sabes, eu acho que… A mesma vez vi uma entrevista do Joaquim Munchique na televisão e fiquei todo chateado, porque ele dizia assim, ah, os atores, quando… já quando são miúdos, eles já sabem, começam a brincar com as caixinhas de sapatos e a fazer teatrinhos. E ele dizia, eu não acredito que ninguém já mais tarde descubra que é ator. E eu na altura fiquei todo chateado, porque estava num processo de mudança, sabes, e achei que tudo é possível. Pronto. E, assim, eu sei que sempre teve lá, assim, umas sementes e houve várias manifestações. Por exemplo, eu contava no ISEP, participei do grupo teatro lá, mas depois desisti. Mas o que aconteceu na minha vida foi, de repente, eu estava a trabalhar, como tu presumiste muito bem, e estava todo dia em frente ao computador, sabes, a fazer projeto, eu devia fazer projeto de abastecimento, de internacion, de águas residuais, e aquilo era muito, muito… minha vida era muito triste nessa altura, porque era o dia todo em frente ao computador a fazer projeto, e aquilo estava-me a estrangular, digamos assim, a minha existência. E eu, de repente, despedia-me, e não sabia o que é que ia fazer, sabe? Foi um bocado um momento de pânico, e agora, o que é que eu vou fazer… Fizeste assim, sem pensar, sem nada, digamos. Sem nada. E depois, na altura, eu estava numa relação, a pessoa ia fazer uma formação de teatro, estás a ver, daquelas formações, e eu fui, e, epá, e depois nunca mais larguei. E depois houve lá duas pessoas nessa formação, duas atrizes aqui do Porto, que são incríveis, que é a Patrícia Queiroz e a Sarpares, que é uma no beijinho, e elas disseram, olha João, tu podias explorar isso, experimentar, e pés-mai, que eu nem sabia o que era, o que é, esmai? E fui. E então foi assim uma coisa, de repente, de, sabes, passei pelo Teatro Universitário do Porto, que é uma instituição incrível, e há vários, tipo, sei cá em Coimbra, e sei cá em outros sítios, e são… é ótimo, porque o Teatro Universitário é para a gente experimentar, para começar a… e já tem uma dedicação muito boa, sabes, e já trabalha de uma forma incrível, então isso é bom, para de repente dar-se já o salto para uma certa exigência. E depois fui para a esmai e… e o resto é a história que tu podes… Mas foi quando tu veste na esmai, ou seja, como até já tinhas dado antes, não é, tinhas tido uma experiência, quando é que foi, ou seja, quando entraste na esmai e depois foi… foi no início que depois percebeste, ok, não, afinal é mesmo isto, houve ali algum momento, algum dia, alguma peça que marcou-te do género, não, é isto mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida, que depois, obviamente, agora como dissemos no início, não é, já escreves, não é, portanto queres realizar, gostas de outras coisas ainda para além da atuação, mas quando é que aquilo clicou, houve aquele clique, não é, como normalmente diz, que é para as artes que tu querias fazer, pronto, o resto da tua vida? Houve assim algo em mim? Sim, olha, eu acho que não… sim, eu não consigo identificar assim um momento exato, mas sei que eu me creio na esmai cheio de pressa, sabes, porque como já tinha feito outro curso e assim, achei que eu tenho que fazer isto rápido e houve um momento que eu decidi só aproveitar, sabes, e achar, não, isto é mesmo a minha vida, porque eu ainda estava um bocado a descobrir, sabes, e não sabia e achava que podia… pronto, nós sabemos que a profissão não é das mais fáceis e depende de vários fatores, nem sempre se conjugam e muitas vezes não tem a ver com a pessoa, tem a ver com todas as circunstâncias, com sorte, com conhecer as pessoas certas, etc. E então acho que ninguém está muito seguro e eu, porque já tinha, ou seja, já estava a trabalhar antes, tinha já, digamos assim, a vida encaminhada, estava com um bocadinho de pressa. E de repente percebi, não, não é para ter pressa, mas é isto, é isto. Eu acho que o passo para a Esmaipo foi mesmo definitivo, porque a escola é muito boa, é a minha opinião, e de repente tu estás o dia todo, cinco dias por semana, só a pensar naquilo. Só. Então de repente aquilo já é a tua vida, já é a tua vida, sabes, então acho que a partir daí é já um ter a certeza, é isto, é isto. Porque só, enquanto eu estava, por exemplo, a fazer formações, ou workshops, ou estava no Teatro Universitário do Porto, etc., é algo um bocadinho mais curto, ocupa uma parte do teu dia. Exato, exato. De repente é todos os dias, pá, e é trabalhos, e eu comecei a perceber que, por exemplo, a história do teatro me apaixonava, sabe, ou seja, eu, que contava em engenharia, as teóricas eram todas. Exato, exato. Não ia a nenhuma. De repente eu estava na primeira fila, pá, e pensei, tipo, eu quero saber isto tudo uau, isto é incrível, uau, cara, e passei na Grécia Antiga, apaixona-me e tudo, depois passar para Roma e tudo, e isso era tudo, tipo, eu quero saber, quero saber. Tudo te interessava, né, e acho que estavas envolvido em tudo e querias estar envolvido em tudo. Portanto isso seria, obviamente, acho eu, logo um bom sinal à partida, não é, portanto que estavas completamente vidrado ou entregue àquele curso, não é, e a todas as suas valências, exatamente. E olha, acho que fizeste muito bem, João, e queria agora voltar aqui para um outro lado também, que também há pouco falaste, falaste um pouco da parte de clown, não é, mas que tens como outras atividades também, de comédia e de stand-up, que também já fizeste, que eu fui cuscar o que é que andavas a fazer. E esta parte que eu queria aqui saber era se isso também já foi uma coisa que veio de trás ou que descobriste depois, mais tarde, e o que é que te, porque também lá está, ainda é outra área, não é, para além de argumentos em relação a bastidores, é uma área completamente à parte, não é, gostas de fazer, digamos, um público sorrir e rir e sentir-se bem, gostas de escrever piadas, como é que surgiu essa parte também, e como é que encaixas também na tua vida, no teu percurso? Olha, essa parte da comédia é uma parte muito importante, e é uma coisa que eu acho que é um bocado natural em mim, eu às vezes tento só explicar às pessoas que eu também consigo fazer muito bem o resto, e faço muito bem, mas a parte da comédia, acho que foi uma coisa natural, mesmo antes de Ipés de Mãe eu comecei a fazer stand-up, fazer parte de um grupo de comédia de improviso, e isso era algo que me divertia muito, divertia mesmo muito, mas, relacionado ao stand-up, acho que há uma altura em que tu percebes que queres mais, porque o stand-up, ou seja, é uma coisa um bocadinho solitária, tu escreves, depois atuas, és muito tu, uma persona tua, e eu sei que desde que fazia stand-up que havia sempre uma preocupação dos figurinos, estás a ver, da roupa ser um bocado diferente, ou trazer adereços, estás a ver, essa preocupação, e acho que depois naturalmente eu percebi que era pobre para mim. Eu gosto de ver, continuo a gostar de ver, não gosto de ver toda a gente, acho que sou um bocadinho exigente no que gosto do stand-up, mas acho que faltavam as outras coisas que tu vês, por exemplo, no teatro, ou que tu consegues também ter no cinema, que de repente tens tudo. Há uma preocupação em tudo, não é só aquela coisa, tu tens gays de stand-up que fazem a taba, que estão sentados com o micro, que estão assistindo o texto, não é? Que também pode ser bom, e eu achei de repente que isso não era suficiente. A comédia de improviso é uma coisa que me diverte muito, e muitas vezes tenho vontade de voltar, e ainda não voltei por falta de oportunidade, mas diverte-te muito pela questão do improviso, da questão de tu tens que estar vivo, não saberes o que é que vai acontecer, e tens que responder, isso diverte-me bastante. Mas existe sempre um lado meu que gosta muito da comédia, e respondendo ao que tu disseste, acho que não há nada melhor do que fazer rir uma pessoa, acho que é a coisa mais… E já agora, e já agora, tentas, por exemplo, incutir a comédia, ou integrar, aliás, a comédia, também, por exemplo, nos argumentos que escreves, por exemplo, para curtas ou para filmes, achas que faz, por exemplo, falta mais filmes do género de comédia, por exemplo, no cinema português, seja em curtas ou em longas? Então, duas coisas. Uma é, eu, quando estava neste curso de argumento e dramaturgia, eu achei que ia escrever uma coisa assim mais, mais dramática, e mais… e saiu comédia, até agora, eu mesmo que queira, não consigo, ou seja, já percebi… Que não dá. Porque eu acho que há uma chance de dizer, sim, não dá, pronto. Mas acho que isso também, às vezes, é isso que resulta, é o facto de tu não creres, ou seja, não teres essa intenção. Relativamente à parte da comédia, essa parte é difícil, porque, pronto, não sei se tu concordas com isso, mas é muito difícil tu desejas filmes de comédia, mesmo que tu fales de Hollywood, ou filmes europeus, que sejam muito bons. Eu aqui tenho uma opinião, assim, muito particular, que é, a partir do momento em que tu dizes a alguém que vais fazer rir, já está muito mais difícil, ou seja, existe uma coisa de a partir do momento em que tu dizes, olha, vou-te fazer rir, e é a partir do momento em que tu pões um catálogo, não é, uma etiqueta, e diz, olha, filmes de comédia. Já há sempre uma… é a minha opinião, já há sempre uma certa dificuldade. É muito mais difícil quando tu não sabes o que é que é, e de repente… Sim, isso, por exemplo, faz-me lembrar muito, por exemplo, nos filmes, para mim até, dos melhores… assim, isto de forma muito generalizada, mas, por exemplo, os melhores filmes, para mim até, mesmo filmes dramáticos, normalmente são aqueles filmes que conseguem conjugar muito bem, portanto, lá está, tem a label de filme dramático, ou biográfico, ou isto ou aquilo, mas conseguem muito bem, depois, encaixar, principalmente, aquelas comédias negras, que têm sempre drama, mas que conseguem meter ali coisas de comédia à mistura, que a pessoa nem está à espera, e a pessoa ri-se, e lá está, e aquilo não é um filme de comédia, efetivamente, mas tem ali dois, três momentos que a pessoa ri-se à gargalhada, e às vezes ri-se de coisas tristes, e isso, para mim, normalmente é a melhor comédia que consegue ser nesses pequenos momentos. Porque lá está, concordo com o que tu estavas a dizer, às vezes, quando um filme se diz, ok, isto é comédia, ponto, pronto, a pessoa já vai naquela, ok, vais ter que me fazer rir durante duas horas, ou então, estamos mal, não é? Há uma pressão maior. Sabes que o, quem eu admiro muito mesmo é o Ricky Gervais, não sei se tu gostas, e ele agora tem, pronto, ele é incrível, e, por exemplo, a série Afterlife, tipo, é um exemplo do que eu acho que é incrível, é, aquilo, eu divirto-me imenso, farto-me de rir, e aquilo é, é uma história super triste, e que tu conectas-te com ela, e sentes tudo, mas está tudo lá. E ele é muito mestre nisso, é muito mestre nisso, e pronto, eu acho que, na minha opinião, é esse o caminho, sabes? É esse o caminho de fazer rir. Depois tem algum problema com aquelas, com aqueles tipos de filmes que são uma espécie já de gozo com outros filmes, sabes, ou, não sei se o… Ah, sim, aquele subgénero de móveis filmes, não é? Aqueles filmes que gozam, os que não querem movies, eu lembro de assim de alguns, agora não estou a ver muitos. Exatamente, sim, sim, é esse estilo, ou seja, isso, não. Mas, não sei. Por exemplo, aí, já, agora, desculpa só de interromper, vou fazer uma pergunta aqui complicada, porque, por exemplo, isso realmente é um subgénero de filmes, mas, por exemplo, tiveste, ainda não havia subgénero, e não é bem esse género, ou subgénero, pronto, se calhar nem encaixa em nada, mas, por exemplo, quando os Monty Python, por exemplo, diziam aqueles filmes, como é que era, o Calice, ou seja, era um bocadinho de comédia em filmes, por exemplo, a gozar com as histórias bíblicas, não é? Portanto, a pegar em algo que já está e a adaptar, digamos, a adaptar à sua forma. Mas é uma espécie de bocadinho, não é? Claro. A razão, é bem livre, mas aí está tudo bem feito, não é? Está tudo certo. E eu acho que o facto de tu pegar em coisas que fazem parte quase da história da humanidade, não é? Da Bíblia, que é o livro mais livre, acho que isso torna logo mais interessante, mais universal, e às vezes, nesses filmes de comédia, cai-se um bocadinho em algo clichê, ou algo… O clichê não tem mal nenhum, mas é que saber usá-lo bem, não é? Isto também é um clichê, esta frase que eu estou a dizer agora. Mas é que a questão, sabe, das vezes, ir pelo caminho fácil. Olha, uma das primeiras coisas que eu aprendi lá na Esmai, com uma professora que foi muito importante para mim, que é a Inês Vicente, é sempre que tu fazes algo em criação, pode ser teatral, mas é na arte, é tu tentares sempre descobrir algo diferente, ou seja, não abordares um tema como já foi abordado. É óbvio que é difícil, não é? Porque já tudo foi feito e tu, de repente, vais sempre acabar por cair em algum território que já foi desbaravado por outro. Mas acho que se tu tiveres essa preocupação logo, muito presente, de tentar criar algo diferente, tipo, ok, eu vou contar esta história, provavelmente já alguém te falou nisto, mas então eu vou tentar fazer isto de maneira diferente, de maneira que nunca ninguém fez. Ter essa premissa. E isso eu acho que, às vezes tu vês, pronto, que há algum tipo de comédias que vão muito pela, só pela, pela, por uma, vá, um exagero das personagens, sabes, de ir ao limite, por exemplo, do português, e assim, e que às vezes cai num algo mais vazio, pronto. Sim, pega em certos traços da personalidade daquela personagem, não é? E exagera-os só para o filho da comédia, não é? Exatamente. Isso, pois, mas é um bocado como tudo, não é? Porque também no drama, no terror, sei lá, a ficção científica, é um, pronto, é um pouco, depois depende sempre muito de casa a casa, não é? Porque há coisas que conseguem sempre muito ser bem feitas, não é? E a comédia é uma delas, ou não, não é? E isso acho que é em todo, em todos os géneros também. Olha, por falar em terror, aqui o Gonçalo, o underscore CM Ferreira, obrigado Gonçalo pela pergunta, está a dizer que, acha que, aliás, não é uma pergunta, é uma frase, acho que o facto de que atribuirmos um filme de comédia já está a criar uma expectativa no espectador, de que ele se vai rir, enquanto que a comédia, por exemplo, incluída num filme de terror, por ver se costuma funcionar maravilhosamente, pronto, que é exatamente o que ele depois diz, os filmes de cor, tem aquele efeito de não estar à espera, ou seja, a pessoa não está à espera que ali se vá rir, ou que vá chorar, ou que vá qualquer coisa, sabe que, mas por exemplo, também é a mesma coisa, não é? Nos filmes de terror, a pessoa pensa que, ok, isto vai ter que me assustar, se não me assustar, é uma opção de terror, não é? Também é a mesma coisa, também pode ficar por aí, não é? Sim. Acho que, olha, sabes, eu há bocado falei-te, nesta primeira peça que eu escrevi, eu tinha um tutor que às vezes falava comigo, então eu lembro-me de que eu nunca queria, ou seja, ele disse-me, o que é que é isto que estás a escrever? Sim. O que é isto? Que é uma pergunta difícil. E eu estava a lutar, a recusar-me a dizer que era comédia, sabes, por causa desta responsabilidade. Então ele de repente disse-me, não, João, tu tens que saber o que é que é que estás a escrever. Pronto. E houve uma altura que eu assumi, ok, é isto. Mas acho que o facto de tu não saberes bem quando partes, é alguma coisa positiva, sabes? Ou seja, não quereres ir para ali. Eu acho que é mesmo este exemplo do afterlife, sabes? É uma coisa que eu acho, na minha opinião, com o Ricky Gervais, claro que ele vai fazer rir, mas ele está a falar da vida, da natureza da vida. Eu acho que ele está a falar da natureza também. De ultrapassar o futuro. Sim. Ou seja, ele aborda temas depois, aborda os temas todos, estão lá todos, mas também traz um bocadinho, porque tu às vezes sentes mesmo, não sei, eu quando vejo aquilo acho que enche-me completamente, sabes? Pronto. E acho que é um exemplo de uma coisa que eu gostaria de fazer um dia. Claro que é muito difícil, não é? É quase impossível, mas quem sabe. E achas agora que, por exemplo, que o formato de série resulta melhor, por exemplo, para o género de comédia, do que, por exemplo, uma longa metragem de duas horas, por causa mesmo do formato? Eu, por acaso, acho que sim. Até entendem com a coisa. Sim. Eu concordo contigo. Concordo contigo. Sabes que eu acho que eu quase que digo, aprendi tudo da vida com o Seifel. Não sei se conheço, é uma série mais antiga. Também não sou assim, não é? Também não sou assim, não é? Não sou assim, não é? Eu... Conheci. Mas eu acho que aprendi quase toda a vida ali. E acho que lá está, o formato de série ajuda bastante. Ajuda bastante por vários motivos. Um é que tu vais criando uma relação com o personagem. Que tu no filme é uma ligação muito rápida, podes ter ela na mesma, mas é rápida. E ali é quase como se tu conhecesse aquela pessoa. Aquela pessoa já faz parte, não é? Aquela personagem faz parte já. Isso é uma opinião pessoal. Pode estar a dizer uma grande geneira, mas é uma opinião. Faz parte. Então acho que isso ajuda. Ajuda esse conceito de algo que tu vai... Claro que as plataformas de streaming mataram um bocado isso. Porque de repente tu tens pessoal que vê uma série numa noite ou numa tarde, não é? É verdade. Sim, sim. Tu já tens isso. Mas quer dizer... Eu não consigo fazer isso. Porque há séries... Por exemplo... Agora estava a pensar no Afterlife, mas no Afterlife eu acho que os episódios são até grandes. Mas há umas séries que cada episódio às vezes é 20 minutos. Isto tu vais a ver. Aquilo são 8 episódios. É basicamente um filme. São tipo 2 horas e meia, 3. Quando estão todos juntos, não é? Portanto... Mas o formato supostamente puxa que as pessoas não... Não tem que ver aquilo, não é? De rajada, de uma só vez, não é? Como é que se diz? Ou estamos a esquecer do nome? Binge-watching. É o binge-watching. Exatamente. Que não é necessário, não é? Muitas das vezes. Sim. Sim. Eu concordo com isso. Olha, eu só aqui antes de... Mas o Gonçalo também estava aqui a dizer que acho que cada série, se for bem escrita, dá obviamente a liberdade de aprofundar mais a personalidade da personagem e por si só beneficiar o produto final. Exatamente. Isso. Isso eu concordo, por exemplo, também. Não sei se concorda, João. Normalmente, isto, no geral, as séries dão mais tempo para desenvolvimento das personagens do que propriamente um filme, não é? Claro, claro. Acho que também existe, por exemplo, uma série que cada episódio pode valer por si. Então acho que isso também é uma mais-valia. Não sei. Eu, por acaso, agora ultimamente não tenho visto tanto cinema e tenho visto mais séries. Mas se calhar é algo mesmo... Não sei. Também é uma coisa mais fácil, não é? Ou seja, é o que tu dizes de... Permite-te só. Ou seja, se tu não tiveres muito tempo, consegues fazer aquilo e... Exato, exato. E já está. É agora que eu começo a dar na cabeça, não é? Isto é uma página de filmes. Nós aqui só falamos de cinema. Não estou a brincar. Portanto, vamos ver filmes. Olha, já agora há uma teoria, a nível de música, que diz que tu, depois dos 30, só ouves... Ou seja, tens dificuldade em ouvir a música que está a surgir agora e ficas sempre um bocado preso na música que ouvias quando eras mais novo. Eu acho que também comigo acontece-se um bocadinho assim. Estou um bocadinho preso a alguns filmes do passado, sabes? Então tenho alguma dificuldade de valorizar alguns filmes. Exato, exato. Portanto, tens mais de 30 anos, é isso, João, não é? O que quiseres dizer. Mais ou menos, mais ou menos. Não sei se... Pronto, isso foi... Para quem está a ver agora, isso talvez foi estranho, mas pronto, há bocado o João estava a dizer que não... e estavam a querer saber a idade do João, mas o João não diz. Portanto, escusam de perguntar aqui nos comentários. Olha, João, vou-me dar assunto antes que me batas também. Mas falando aqui em séries também, não sei se posso falar nisto ou não, mas vi, exatamente, uma série que chama-se 100 filmes em que tu estás a protagonizar, não é? Queres falar um pouco sobre mais? Não sei se podes revelar muita coisa. Por favor. Posso falar. Quero, porque é um projeto que me é muito caro e feito com pessoas que são muito importantes para mim, além da qualidade que tem profissional. E ele vai estrear este ano ainda e os episódios são muito curtos e basicamente é uma personagem, que é o Jonas, que de um dia para o outro a vida dele transformou-se em anúncios. Ou seja, ele está a fazer uma coisa e aquilo transforma-se num anúncio. Posso só dar um pequeno spoiler, que é ele um dia apanhou o Uber e de repente a viagem transforma-se no anúncio de Ferrero Rocher. Estás a ver? No estilo disso. Então é isso. A vida dele, tudo o que vai acontecendo vai se transformando num anúncio de repente. E acho que está bem escrito e é uma colaboração de quatro realizadores aqui de Porto. E toda a equipa foi incrível. Arte, guarda-roupa, produção, tudo. E então estou ansioso que isso estreia. Lá está, é um formato diferente porque são episódios muito curtos porque tentam mimetizar um pouco também a questão dos anúncios e neste momento está a ser vendida e então não posso falar muito mais sobre isso, mas vai estrear num canal que ainda está. Boa coisa. E desejo muito boa sorte para a estreia. Muito obrigado. Quem quiser depois saber mais sobre o Sem Filmes, tu também has de dizer na tua página no Instagram e anunciar na altura. Sim, eu tenho. Claro. E quem quiser também pode pesquisar a página, que é mesmo chama-se Sem Filmes, na página do Instagram e tem lá já muita informação de fotos de rodagem e de alguns posters, promoção, etc. E brevemente vai ser anunciado tudo isso. Por isso quem quiser seguir. Exatamente. Olha, João, vi também no teu website uma frase muito gira que gostava que comentasses que é, quando acreditamos apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós criamos o inexistente, é o que ainda não desejamos, o suficiente do Franz Kafka. Certo? Por que a escolha desta frase para te apresentar, digamos, ao mundo, não é? Porque é o teu site e é, digamos, a primeira coisa que eu li ao chegar lá. Portanto, qualquer pessoa que vai, não é? E para conhecer o João Delgado de Lourenço lê esta frase. Sim. Obviamente que isto está ligado bastante à tua criação e àquilo que tu gostas de criar, mas por que esta em específico? Porque eu acho que vem tudo do trabalho e da dedicação. Fazendo-me uma compreensão assim um bocado manhosa, sabes, eu sou sempre da time Ronaldo versus Messi, que é, eu acho que o que interessa é o trabalho, estás a ver? Não é questão do talento ou de tu já teres algo. Eu sei que as pessoas gostam disso porque desculpabiliza, sabes? Tu se acreditas no talento achas que não tens de trabalhar, então as coisas vão acontecer. Então acho que tem a ver com isso, de quando tu queres uma coisa tu vais conseguir. Então acho que vem daí a minha escolha dessa frase de acreditar que tudo é possível, ou seja, não há impossíveis e que tudo depende do nosso esforço. E pronto. E eu também dou alas neves mai. Então uma das coisas que eu acho que para mim é super importante é isso. é questão de dedicação, sabes, do compromisso. E acho que todos os artistas deviam, e acho que a maior parte tem isso. Acho que não há ninguém que consiga chegar a um certo nível ou consiga ter um certo sucesso. Atenção, sucesso no sentido de conseguir ter muito trabalho, não é? Ou de conseguir trabalhar muito. Um sucesso que pode ser de outra forma. Quando digo sucesso é alguém que trabalha, que consegue trabalhar muito. Tem várias propostas e consegue... Tem várias propostas. Sim, olha, por exemplo, eu lembro-me, quando era mais novo, de gostar muito de uma frase do... Um autor que eu até não aprecio muito, que é o Ashton Kruster, sabes? Que era um... Ele foi casado com a memória, assim. Ele fazia muitas coisas. Ou seja, não é um ator brilhante, não é? Mas houve uma altura que ele estava a trabalhar imenso. Então ele dizia, eu não quero ser o melhor ator do mundo, eu quero ser o ator que mais trabalha. Estás vendo? Que é um conceito também interessante. Não estou a dizer que eu gosto do que ele faz, mas gosto deste pensamento de... Já, eu quero é trabalhar e produzir e não se calhar tentar ser o melhor, sabes? Sim. E comparar-se com este ou com aquele ou com outros trabalhos, não é? Sim, isso. Claro, sim, que isso é o pior que podes fazer. Mas sim, acho que tem a ver com essa... E depois eu gosto muito do Kafka. Acho que ela é mesmo genial. Então, foi fácil de escolher. Para te apresentares ao mundo. Olha, João, só que alguém tinha dito aqui alguma coisa. Ah, o Ruka Ponto Pereira e quando o trabalho que cada um desempenha fala por si é uma missão cumprida. Obrigado, Ruka, por estares a assistir. E ia-te perguntar agora, João, também, por causa... Ia-te agora exatamente perguntar filmes que te marcaram. Portanto, voltando aqui para finalizarmos mais para o cinema. Eu sei que não vejo muito cinema, mas olha, vais ter que levar com perguntas sobre cinema, não é? Exatamente. Tens aí esse póster do Pulp Fiction atrás de ti. Portanto, presumo que esse seja um dos teus filmes favoritos, não é? Qual é a tua ligação já agora ao Pulp Fiction e qual é que são os filmes que mais marcaram até agora? Olha, eu adoro tudo o que é do Tarantino. Sabes-te também. Eu é Tarantino e Kubrick. São os dois. Pronto, excelentes referências. Eu, o Tarantino, por exemplo, eu... Um dos meus objetivos quando eu escrevo, mesmo que seja teatro, é fazer diálogos com o Tarantino. Estás a ver? Acho que os diálogos dele são qualquer coisa de tipo incrível e delicioso, que é de teres o nada e no nada está tudo, não é? Como aqui no Pulp Fiction tens a conversa entre os dois sobre o sistema métrico e na Europa eles não chamam a quarter palm of cheese, chamam-lhe tipo Mac Royale. E essa conversa é genial para mim. E acho que é aí que está tudo, sabes? Quando tu tens esses diálogos. Então, tudo do Tarantino é incrível. Ou seja, dos filmes dele... O Pulp Fiction acho que teve a ver com uma fase em que eu, de repente, vi o filme e achei tipo, é incrível, vi para aí dez vezes o filme e comecei a seguir os atores todos. Ou seja, eu de repente, o Samuel L. Jackson era o meu autor preferido. Então, eu via tudo o que o Samuel L. Jackson fazia. E acho que isso... Pronto, é incrível. Também quando tu gostas de ver atores, que é uma pessoa que eu gosto também, é de repente que a escolha que ele faz é incrível. Uma coisa que não tem nada a ver e que eu adoro é o Tigre e a Neve. Quem? Eu não sei se tu conheces. Pode repetir. O Tigre e a Neve. O Tigre e a Neve que é do... Esqueci-me agora o nome do outro gajo. Ele também fez o... A Vida é Bela. Ah, o... Sim, o... A Vida é Bela. Se alguém tiver aí... Vamos gravar aqui. Ele fez a Vida é Bela, ele fez e realizou, não é? Cadê? Ele é o ator... E o Tigre e a Neve também. E é das coisas que eu mais gosto. E sabe uma coisa engraçada que eu percebi aqui há uns tempos que é? Eu adoro também tudo o que é bandas sonoras de filmes. Esta banda sonora do Pulp Fiction é incrível. Mas a primeira banda sonora que eu comprei como CD foi do Gato Branco. Ah, do Costurica, não é? Além do... Sim. Ah, Roberto Benigny. É isso. Do Costurica. Exatamente. O grande Roberto Benigny. Obrigado. E é Cláudio. Obrigado. Obrigado. Sim. Eu... A Vida é Bela é incrível, mas o Tigre e a Neve tem algo de... não sei, de poético que é incrível. Eu deixo um bocadinho. Vou pôr a minha watch. Tens que ver porque acho que é incrível. E fica... É sempre algo que tu ficas... não sei, eu de repente quando vejo as coisas dele, porque depois também gosto muito de umas coisas que ele tem anteriores, antes de ele ser tão conhecido, que era o Johnny Steckino, que é o Johnny Palito, e o Monstro, que são filmes que ele tem de um período anterior. São incríveis na mesma. Está lá tipo a comédia incrível. Mas ele, nestes dois, na Vida é Bela e no Tigre e a Neve, traz-te para um mundo de sonho também. E de repente tu voltas a ser criança. Acho que a magia do cinema é essa, não é? Quando de repente nós voltamos a ser crianças e de repente sentamos aí para outro mundo. E acho que é isso que me apaixona também. Falando no Costurica, eu vi o Gato Preto e o Gato Branco e lembro-me que aquilo foi, para mim, foi... Eu nunca tinha visto uma coisa assim, sabes? Que era, de repente tu tens música, não é? E os gajos estão a tocar em cima da árvore. Tipo a câmera apanha os gajos em cima da árvore. Então tu tens um plano em que é... Este eu nunca mais me esqueço, que é um porco a comer um carro todo apodrecido. Este gajos é genial, por exemplo. E depois também o facto de que eu... Nunca vi isso na vida, né? Nunca vai ver outra coisa. A cena da banda porque a banda apareceu em todo lado. Sim, a banda estava... Isto nunca me esqueço. A banda estava em todo lado, não é? Ou seja, a banda sonora de repente entra no filme. Tens um momento qualquer super romântico e de repente puxas para cima a câmera e tens o gajos na árvore a tocar. Isso era incrível. E eu lembro-me que comprei a banda sonora. Ainda hoje tenho a banda sonora no meu carro e ouço. E existe uma grande ligação minha com as bandas sonoras. Essa, por exemplo, a do Tigre e a Neve. Entra o Tom Waits no filme e uma das músicas é Tom Waits. E isso é tudo incrível. E acho que há uma ligação muito grande das bandas sonoras. E por acaso não tenho estado tão atualizado com as bandas sonoras. Mas... Mas é algo sempre que para mim é especial. E eu sei para o gajo que vai comprar CDs da banda sonora. Não sei. Acho que é mesmo algo especial. Então... Sim, acho que é isso. Assim, também gosto de vez em quando de ver filmes, imagina, de super-heróis. Mas... Não sei. Não sei se é o meu lado infantil. Não é das coisas que eu me identifico mais. Mas existe sempre uma curiosidade de ver. Sim. Coisas, sei lá, como ao lado. Eu percebi. Sim, sim. Apesar que eu já fui mais, digamos, geek. Perdoe-me a expressão. Nesse sentido... Já sou um bocadinho menos porque, pronto, a pessoa já percebe que aquilo depois... Há muito sempre uma mesma fórmula ou uma mesma forma de retratar o herói, o vilão e toda aquela trama. Apesar que há sempre alguns filmes que, mesmo pegando em premissas ligadas ao heroísmo, não é? Ao herói, ao vilão, ao anti-herói, conseguem dar qualquer coisa diferente. E não estou a falar dos efeitos especiais, XPTOs, etc. Mas conseguem dar mais camadas, percebes o que eu quero dizer? Mais valências à história e fazer com que aquilo seja mais interessante ou te deixa pensar um pouco mais. Porque, às vezes, é muito fácil usar temas como o mundo vai acabar. Vêm os mausões e vão destruir isso tudo. E aquele herói é o que vai salvar. Mas, depois, o herói tem dramas internos, não é? Mas, quer dizer, se for só isso, depois vão ser todos iguais, não é? Mas, depois, às vezes, há um ou outro que até surpreende, mas percebo o que tu estavas a dizer. Sabe uma coisa engraçada? Eu, quando era miúdo, jovem, mesmo criança... Há quantos anos atrás, não? Há tantos anos atrás. Os filmes de heróis eram... Alguns, alguns. E os heróis eram, tipo, os Schwarzenegger, sabe? No Terminator. Eu adorei o Terminator. E, então, é engraçado, tu vês. E eu acho que estou agarrado a esses heróis, estás vendo? Então, estes heróis, agora, hoje em dia, a diferença é essa, não é? Os heróis, antigamente, eram, tipo, superfortes e agora tu tens o herói que é o homem comum e que ganha um poder de alguma forma. E isso, não sei se isso tem a ver com a minha infância. Desinteressa-me mais, estás a ver? Eu gosto da questão de... É isso de... São homens com uma força incrível. Não sei. Tu já não tens isso. Acho que isto também não resultaria, não é? Exato. Diria isso. Olha, João, só para terminarmos aqui também, antes, mas já agora que estavas a falar também de Roberto Benigni e de falar porque eu tinha pegado aqui a questão do stand-up, de comédia e de filmes, porque, para saber também um pouco, já percebi que tu gostas também... Porque há vários estilos de comédia e eu acho isso muito interessante. Tens a comédia mais à italiana, não é? Portanto, o próprio Benigni, não é? Na vida é bela. Aquelas... A forma como é repratada, como ele faz para o filho dele, não é? E tudo aquilo. Tens ali uns momentos de comédia e comédia física muito boa. Ele é bastante bom nisso. E... Mas, por exemplo, a comédia francesa já é bastante diferente. Por exemplo, o Ricky Gervais, não é? Tem aquele humor britânico que é muito específico, muito concreto. Tens também as comédias americanas muito românticas, etc. Às vezes muito... Não digo brejeiras, mas muito simples. Mas, gostas disso? Qual é que é assim... Quando vês assim os vários estilos de comédia, não é? Qual é aquilo que tu identificas mais ou que tu consegues apreciar mais ou que achas que é a comédia que também a ti te faz mais rir a ti? Eu acho que não tem a ver nunca com essas diferenças, sabes? Diferenças que muitas vezes são culturais, não é? De sete países diferentes. Porque achas que o que é bom é bom. Mas eu diria... Por exemplo, pegando-me na Vida é Bela, eu lembro-me que foi um dos filmes da minha vida porque tu riste imenso no início e no final ficas bastante emocionado. Eu acho que é isso. É conseguido... Eu sei que eu gosto também do Rick Gervais e falamos do Afterlife. É quando tu consegues ter esses dois mundos. Porque quando é só algo ligeiro, tu até rires, mas é algo que acho que não toca. Então acho que tem que... Para ser bom tem que tocar nos dois pontos. Tem que ter a comédia, mas também tem que ter o... Sim, isso. Eu acho que são esses exemplos de tu pegares... Porque acho que... Acho que já resultou... Houve uma fase na minha vida que eu não queria ver comédias ao cinema porque... E ficava sempre desiludido. Ficava sempre desiludido. E lembro-me de ter uma espécie de uma baliza que era o filme. O último filme que eu tinha de ver, que me tinha feito rir imenso e fui com uns colegas de tipo de altura. Eu não sei o que era. O Dois por Mério. Sim. Você já viste o filme. Gente. Agora se calhar não envelheceu. Não envelheceu tão bem. Gente, não envelheceu tão bem. Mas eu lembro-me de ficar sistematicamente desiludido com os filmes de comédia. Então deixei... Tinha alguma... Porque, por exemplo, eu consigo ver coisas, não sei se tu gostas, mais antigas do Eddie Murphy. Sim, mais antigas. Aquele do Príncipe. Que são incríveis. Mais antigas. O Príncipe. Sim. Isso é incrível. Ou os vídeos dos pobres, em que de repente ele troca com o rico. Estás a ver? Isso era incrível. De repente ele depois começou a fazer umas coisas que já... Ou o Professor Xanfaradi, assim, que já eram coisas mais duvidosas e não tão interessantes. Mas acho que... Sim, sim. Para concluir, respondendo a tua pergunta, acho que tem que tocar a comédia e o drama. Tem que tocar as duas coisas. Tem que... E acho que é isso que nos faz... Sim. Porque eu acho que... O que os grandes mestres fazem. Por exemplo, a Costurica também. Eu adoro a comédia da Costurica. Adoro. E lá está. Tu tens um retrato, não é? Que ele faz um retrato daquilo que ele conhece bem, do seu país, mas que no fundo tu percebes que ele está... ao mesmo tempo que nos está a fazer rir, está nos a mostrar uma realidade... Exatamente. Sim. Uma cultura. Então, isso... Acho que por isso é que é tão especial. Exato. Tenha bastante valor como... Enquanto é uma comédia tão mais simples, que nos vai só... Que vai... Ou seja, que não vai... Não vai ter fundo. Exato. Isso, por exemplo. Queria te deixar agora a perguntar, foi agora... Lembrei mesmo agora. Por exemplo, em relação, por exemplo, àquelas comédias mais de sketch e de apanhados, mas, digamos, com a vida real. Por exemplo, estava-me a lembrar do Borat, do... O que é que achas disso? Porque isso, por exemplo, é uma conjunção, às vezes tu riste, de situações reais, não é? Mas que, obviamente, aquilo é encenado, porque ele é um ator, mas pronto, são apanhadas pessoas reais. Ou seja, é um bocado quase passar a quarta parede, não é? Com a realidade, misturá-la e dar ao espectador esse conjunto, não é? O que é que achas já agora desse estilo de comédia, digamos assim? Percebe-te o que isto é, não é? Quando eu disse mais sketch e... Mas não estou a dizer bem... Sim, sim, sim. Quando tu dizes, por exemplo, eu gosto muito do Sacha Baron Cohen, acho que é incrível, é um intérprete incrível, mas não é bem aquilo que eu gosto. Acho que diverte e acho que ali o grande atrativo é isso, é ser uma espécie de improviso. Não é? De ele estar a interagir com alguém. E o que tu gostas, acho eu também, é que há sempre um sentido de... Ele também é um pouco, digo eu, justiceiro. Sim, sim. Ou quer. Então, tu tens de repente ele a entrevistar pessoas que têm algum poder e encostá-las à parede. E acho que isso é interessante, porque ele não faz por fazer, não é? Tu de repente, às vezes, tens na televisão, não é? Aqueles apanhados que são um bocadinho poucos e que é só para colocar alguém numa posição estranha ou desagradável, não é? Mas ele não. Ele tem um intuito e o que eu acho que às vezes gosto é quando ele vai, tipo, àqueles americanos, sabes, que são mais conservadores e racistas, etc, e depois ele de repente apanha-os. Ou seja, começa a fazer umas perguntas, começa ali uma teia e de repente tu vês aqueles gais que têm os seus ideais todos, de repente são apanhados. E isso eu acho que é interessante. Porque ele consegue fazer isso. Consegue. Não é só aquela coisa de repente, de repente, de repente um susto a uma pessoa, não é? Ou... Chamados apanhados. Chamados apanhados. Sim, não são só apanhados e está dentro de uma narrativa que ele próprio quer construir e, portanto, que ele pensou, não é? Que aquilo vai dar, que o guião vai por ali, digamos assim. E olha, para finalizando, João, e já agora dar aqui, a quem quiser deixar mais alguma pergunta esteja à vontade, e saber o que é que andas a ver agora. Não sei se viste... Ah, há bocado já me disseste, e a gente falou antes do Direto, que não viste os Oscars, porque pronto, já não queres saber de filmes, é só séries, não é? Portanto... Ah, eu quero. Não diga-se que eu quero, eu quero. Não, eu quero saber de filmes. Às vezes demora algum tempo. Eu, por exemplo, eu sou aqui do Porto e gosto muito de ir por uma oportunidade, sabes? Que é um cinema de rua. Eu, por exemplo, publico coisas deles, mas às vezes não tanto como deveria, até. Claro, claro. Mas, ou seja, eu não vou atrás dos Oscars, sabes? Não vou ver depois aquilo que... Mas acho que esse é um período também de eu ter pedido algum trabalho e não ter conseguido. Não diga-se. Mas sim. Mas o que é que andas a ver agora, ou qual é que foram os filmes que viste ultimamente, portanto, que podem ser mais recentes ou mais antigos, que te tocaram e que te deslumbraram? Ou seja, que já não é aquelas coisas que estavas a dizer há pouco, de aqueles filmes que tu, por exemplo, o Pulp Fiction, o Gato Preto e o Gato Branco, não é? Mas, digamos, nos últimos cinco anos ou assim, coisas mais recentes que tivesses visto e que queres deixar aqui como sugestão ou como filmes que te tocaram. Ou séries também, como quiser. Eu acho que toda a gente já viu, mas é o Joker. É mesmo o especial. Porque nós há bocado falámos disso há bocado do filme de super-heróis. E eu sei que houve muita gente que criticou, mas de repente tu tens um filme de super-heróis que acho que toca no lado humano, não é? E para mim, o realizador, ele fez a ressaca. Então, de repente, pensas... É um gajo que ficou mais conhecido acho que pelos filmes de ressaca, não é? Não sei se tu gostas ou assim. Pronto, é um estilo assim mais... Pronto, mais de comédia, que eu até gosto de ver, achar alguma piada. E ele tem lá um ou dois pormenores que são, tipo, incríveis, sabes, de comédia. E depois acho que eu adoro ver bons atores, não é? E o Akin Fenix ali está incrível. Mas eu até nem consideraria muito o Joker como um filme de heróis, digamos assim. Porque não é um filme... Sim, não é, mas... Não é, mas eu acho que é engraçado porque pega na espécie de mitologia de heróis, não é? Ou seja, numa personagem que é... E é uma abordagem que é um bocado rara. Porque não tens o fogo de artifício todo. Exatamente. E acho que isso é fixe. Claro que depois tu... É, obviamente, a adaptação de uma banda desenhada, não é? De uma personagem que foi criada em banda desenhada. Mas não tem, lá está, não há lá explosões e tiros em todo lado e mais alguma coisa. Sim, não há, sim. E acho que isso é bom que tu de repente vês ao lado humano. Eu sei que concordo com que há muita gente que diz que depois ali puxas um bocadinho demais a cena do Joker, sabes? A cena de ser um ser humano miserável e de sofrer muito e assim. Mas eu acho que está tudo... Apesar... Eu acho que isso foi o filme que eu consigo dizer porque às vezes a gente vê muita coisa mas depois não fica. Ou seja, vês? Outro que eu adorei mesmo, que vi lá no Trindade, é o... Agora, vamos apelhar um nome. É um filme brasileiro de... Espera aí que eu vou me lembrar. Olha, está aqui o Rui underscore que vamos a dizer Grande João. Pronto, deixo-lhe aqui. E a Sara... A Sara Manentes. Um abraço. É incrível. Pronto. Fico à queidade das mensagens. Olha... Eu agora... Não me estou a lembrar do nome. Eu não sei se eu for procurar se calhar desapareço daqui, não é? Não posso procurar. Não sei mesmo. Normalmente não saio daqui que é para não... Ok. Já. Então não vamos sair. Mas... Mas está agora o cinema Trindade. Se não, sigam e vejam o filme. Não, não, não. Eu fiquei até há dois anos. E tipo, foi um filme que foi super falado. E é qualquer coisa como... Eu agora não... É uma localidade inventada. Bacurau? Não. O Bacurau não. É? Bacurau! É isso. O Bacurau. Foi incrível. Eu... Ou seja, o Bacurau... Eu não tinha muitas expectativas. Isso é fixe. E fui ver e de repente tu na cena inicial que tens o caminhão que está a passar por cima de caixões e ele de repente... Isto é tipo genial. Ou seja, tens logo no início uma... Essa história do... É um bocado como uma costurica. De repente está-te a levar para algo. Tu vês que o caminhão está a passar por cima de algo e depois tu vês que são caixões e acho que está tudo certo lá no Bacurau. E ainda eles pegam na questão de usar um bocado com os filmes americanos e com a história de... Sim. É uma boa referência. Acho que está na filminha, salvo erro, em streaming. Portanto... Ok. E eu lembro-me que foi incrível, que foi daqueles filmes que eu achei que... Sim. Porque eu gosto de voltar a ver passar algum tempo e ainda não tive oportunidade. Mas... Mas... E de séries. Olha, não é uma série recente, mas eu acho que era a única pessoa no mundo que ainda não tinha visto o Breaking Bad e vi recentemente e foi incrível. Pá, incrível. Acho que... Antes que tu gostas... Sim, eu vi. Eu vi. Não vi também na altura em que saiu. Vi passados uns anos e portanto vi mais seguido as cinco temporadas. São cinco, salvo erro. E sim, é uma das minhas séries favoritas, sem dúvida. Sim. E depois, olha, eu por acaso acho que não disse, eu sou um bocado fascinado, não falei disso, de filmes de... ou da máfia, não é? Agora o padrinho faz 50 anos. Mas outros filmes como o Goodfellas, eu não sei se tu viste o Goodfellas, que tipo para mim é tipo incrível. Eu sou um bocadinho fascinado por todo esse mundo, tipo os Sopranos é óbvio, não é? É uma referência que eu também tinha. E além dos... ou seja, também tenho algum fascínio pela questão do narcotráfico, sabes? Então, na Netflix... Queres explicar essa influência do narcotráfico na tua vida? Não estou a brincar. Não, não é influência. Acho que é um mundo que tu vês e que agarra um bocadinho. Ele está muito bem feito e eu de repente... Diz por acaso a conceito, se calhar já viste, a série da Netflix, de Anarcos, com aquele ator brasileiro, o... Sim, sim, eu já vi tudo. Eu já vi tudo. E essa depois vi a do... Sim, a do México também. E depois vi mesmo umas que são produzidas acho que mesmo pela Colômbia e pelo México. Ou seja, vi essas séries todas. Algumas não são tão interessantes, mas é que ele está muito bem feito. E o Wagner Moura é incrível. É esse Wagner Moura. Exatamente. Olha, só responder aqui ao Rui Underscore Drums, que ele está a conversar com o seu nosso site. Ando à procura de um site de filmes indies. O que eu estava a falar, que é a Filmin, para quem não conhece eu também passo sempre a publicidade, que é uma plataforma de streaming que existe em Portugal e em Espanha, salvo eu, de filmes mais independentes. Ou seja, é como a Netflix ou HBO e tudo isso. Tem uma app que dá para o telemóvel, computador, para a televisão. E é exatamente filmes mais independentes, mais europeus, asiáticos, muitos de cinema português curtas. Portanto, curtas portuguesas, por exemplo. É uma coisa que não está nas outras. Para quem não conhece, passam a conhecer. Porque filmes, por exemplo, como A Bacoral, acho que como também O Gato Preto e Gato Branco, sei lá, muitos outros clássicos, filmes de agora também, séries, tem lá e é bastante. É Filmin, F-I-L-M-I-N. Desculpa, João, mas era só para passar aqui. Não, não, sim, 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 sim. Olha, eu agora também estava a lembrar, lá também no Trindade, vi um filme japonês e eu agora não me lembro dos nomes dos filmes todos, mas são filmes especiais. Acho que é, não sei se é family romance ou algo assim, em que esta profissão existe mesmo no Japão, que é, imagina-se, uma mãe que é solteira, não é? Contrata um indivíduo para fingir de pai, sabes, da filha. Então, andar ali à volta disso. E esse filme foi super comovente. Porque, imagina, o pai faleceu, não é? Eu não sei dizer o nome. Eu depois vou-te mandar isso e digo-te, mas acho que é incrível só por isso, porque é uma profissão que existe mesmo no Japão. Às vezes é para festas, sabes, ou às vezes é para tu, imagina, não tens namorado, namorada, e de repente queres ir ao cinema e contratas aquela pessoa e ela vai contigo. Ou vai jantar contigo. Pronto, acho que tem a ver com uma questão do Japão, não é? As pessoas são um bocadinho solitárias. Quer dizer, somos todos, não é? Mas é ficção ou é mais até documental, tipo reportagem? Não, é ficção. É ficção. É ficção. E eu agora não te sei dizer. Ah, claro, eu esqueci muito de falar nisso, mas Parasitas também é incrível. Se bem que eu depois achei que o Parasitas depois, ou seja, eu estava a achar tudo incrível. De repente, quando ele fica dentro da cave, já achei que esticou demais. Eu acho que às vezes há pessoal que estica um bocado demais, sabes, as histórias. Mas... Mas sim, eu percebo o que tu queres dizer, mas... Eu pessoalmente gostei do todo e da forma também como finaliza, digamos assim. Acho que era... Sim. Pronto, ao contrário do que estavas a dizer, acho que esse... Eu percebo o ir a mais, mas eu acho que ali era necessário, mesmo para... Quase que para finalizar a tragédia toda. Estás a dizer? Tipo um ciclo... Porque senão ficava ali... Faltava qualquer coisa. Mas pronto, foi. São opções às vezes. Sim. Claro. Eu acho que eu tenho um gosto especial de... Pelos finais assim um bocado brutos e abertos. Porque me deixam sempre desconfortável e eu gosto disso, sabes. É sempre estranho porque depois tu ficas... Ficas sem saber como é... Ficas... Pronto. Nós humanos temos sempre uma necessidade de finalizar. De pôr tudo. Tipo, ok, isto acabou assim e ficou assim e fechar e meter numa caixinha. Eu gosto quando não me dão, sabes, quando me deixam um pouco isso... Sim, sim. Em liberto. Desconfortável. Não tem a ver com isso, sabes. Sim. Mas é um gosto pessoal. Olha, João, muito obrigado então por ter estado aqui. Acho que... Gostaste da conversa? Foi boa? Muito. Obrigado a ti. Foi um prazer. Lá está. Olha, sigam o João também. Sigam também a página 100 Filmes também, com S. A nova série que estiverá em breve também com o João. E passo também a mensagem para seguirem também a Filmin, a Filmin Portugal. E, João, olha, sempre que quiseres falar aqui sobre cinema, estás à vontade. Pronto. Apesar de estar mais em séries agora, mas pronto. Há de passar. Isso é uma fase. Acontece. Mas pronto. Mas é sempre bem-vindo aqui. Para falar-vos aqui. Obrigado. Para divulgar qualquer projeto curto, longa, está bem? Espero continuar a falar também contigo pessoalmente. E, olha, foi um prazer e obrigado muito, a sério, pela tua disponibilidade. Obrigado a todos que estiveram a assistir e que fizeram perguntas e que deixaram comentários. Espero que tenham também gostado e passado esta horinha mais descontraída e, pronto, a saber outras coisas. Muito obrigado e que saiam daqui também com mais sugestões. Obrigado. Coisas que não tenham visto e que, olha, que se virem e que gostem. Ainda bem, se não gostarem, é que o pé do João. Pronto. Obrigado a todos e até uma próxima. Forte abraço e uma boa semana a todos. Tchau, tchau, João. Tchau a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.